Aleluia! Você pode glorificar o nome aqui! Aleluia! Aleluia! Tenho uma palavra pra você Não desanime Aleluia! Escute só! Tudo que você pediu pra ver Já está vindo Sabe esses dias? Esses dias Deste Maravilha! No grande espontinho Você malvou Te queria falar Eu só ouviu Teu inimigo Mas escute só! Igreja! Mas o Deus Que vem me roubar E o Alex Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Você não sabe ou não? Não foi de novo você tem que... Ele me falou que vai mudar Mudar seu mundo Agradeço Jesus Que essa mulher é direita! Ele está enviando O sonho Pra assimilar Pra assimilar o pai Enxugue essas máquinas No rosto E tem que arruar Tá de curso? Tá de curso? É você Cuidado Não agora Se eu te Se quiser Seja Enxugue Vem 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 Seu anticafo é enorme e não me lembrei Seu anticafo é verde e não me lembrei Se desistire, eu amo o armazenho de Deus Eu te amo a Jesus Glória a Deus Ele me mandou falar que vai, que vai lutar Mudará o seu caminho Aleluia! Ele está em me canto Conhecendo com o som na cabeça, irmão O próximo alma Quantas horas você tem chorado? É isso que essas mãos estão feitos E vai, que vai, que vai Aleluia! Ele está em me canto E vai, que vai, que vai E vai, que vai, que vai E vai, que vai, que vai Vai, que vai É o seu signo! E vai, que vai, que vai Não é o meu que vai Deixa eu fazer Ele está em me canto E vai, que vai Com um pouco Não é o meu que vai É o meu meu É o 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 meu